O que fazer com a embalagem do bolo? Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu fiz com a embalagem do bolo. A embalagem do bolo já usada, ela pode ser usada para muitas coisas, mas entre elas dá para fazer um belo arranjo de suculentas. Veja, eu fiz este arranjo de suculentas com a embalagem do bolo. Era uma embalagem grande, aproximadamente 25 ou 30 centímetros de diâmetro. E eu coloquei ali ao centro um marrote chocolate e também coloquei fantome, kiwi, letizia, milky way e mais acima a francisco balde, a gilva e mais o sédum adolfi. Ao centro eu fiz um acabamento com o tostão. Essas suculentas vão ficar a sol pleno aqui no meu jardim. Tudo plantas que tolera sol. E eu gostei bastante do resultado. Então aquela embalagem de bolo que iria para o lixo, se transformou em um arranjo de suculentas. Que ela vai ficar bem bonita aqui no centro do meu jardim de suculentas. Então é isso que eu queria estar repartindo com vocês. Mostrando o meu arranjo de suculentas na embalagem do bolo. Aquela embalagem que já ia para o lixo. Eu gostei muito do resultado, até do acabamento com o tostão. Eu achei que ficou bem legal. Mas então é isso aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse conteúdo, se você gosta de suculentas como eu, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, comente o que você achou do meu arranjo de suculentas. Compartilhe, dê o seu joinha. E eu gostei muito do resultado do meu arranjo de suculentas na embalagem do bolo. Não sabe o que fazer com a embalagem do bolo? Tem algumas suculentas em casa? Faça um arranjo de suculentas com a embalagem do bolo. Vai ficar bem legal. Um abraço e até o próximo vídeo.